Um dia, Jesus testificou de João Batista quando ele disse O que foram ver pelo vento? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem moram em luz falazes Então me digam O que esperar de ver? Um profeta? Sim, e eu afirmo que vocês viram Porque João é aquele a respeito de quem as escrituras sagradas dizem Aqui está O meu mensageiro Diz-se a Deus Eu o enviarei Adiante de vocês Para preparar O seu caminho Arrependei Produzir dois frutos dignos de arrependimento Pois o machado está posto na raiz da raiz E toda a água E o meu trabalho fruto Será cortado e lançado de novo Certo, tenho que ter polícia Eu, porém, me partizo com água para arrependimento Mas após 31 Após 31 Que é maior do que eu E nos partizará Com o Espírito Santo e com o povo Ele saiu Ele saiu do poder de Deus Refira o pecado Certo, tenho que ter polícia Certo tempo depois Jesus estava ensinando Quando lhe trouxeram uma mulher Apanhada em um arco de arco de terra Apanhada em um arco de arco de arco de arco de arco Apanhada em um arco de 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 arco Aqui, nós estávamos 5 metros aqui na primeira parte. Filipe, quais são os seus acusadores? Ninguém te condenou? Não, senhor! Eu condenço o poder Pai, que não perde nada Obrigado. 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 Inocente. 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 Aleluia. Jesus está aqui para resolver o seu pecado. Aleluia. Aleluia. Apenas o poder de Deus. E o seu pecado. E o do mundo. E o segundo. Lava tua alma. Te dá a paz. Aleluia. O poder de Deus. Passando e jogando. Te dando a mão. Te agitando e dizendo pra ti. Inocente. As pernas que apontaram o caminho. Todas caíam ao chão. Apenas o poder de Deus. Apenas o poder de Deus. E deu o seu perdão. Como ela construiu meu castelo. Como aquilo que arde mais belo. Que é o amor que perdoa. Inocente ao pecador. Jesus tomou. Jesus tomou o teu lugar. E isso me vale assim pra ele. Mas seu benefício pra mim. É. Inocente. Inocente. Para desinocentar. Aquele que você vai quer. Para desinocentar. Para desinocentar. Inocente. Porque o sangue dele. Vai descer na cruz do mal. Para desinocentar. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Porque Deus. Amor do mundo. De tal maneira que Deus. O seu filho te vem. Para de todo acerte. Que Deus pelo Cristo. Ele te ama. A invitation. A relação. De cara a paz. É o desejo. Vindo de Deus. Passando o Jordão. Dizendo a mão. Te ajudando. Dizendo pra ti. Inocente. Ei. Inocente. Inocente Aleluia